A CIDADE NO BRASIL Tudo entende, oh Salvador, o teu sentir, tua aflição, tu provarás o seu grande amor, ele conhece o teu coração. Não desanimes, pois o Redentor é a talaia de todos os seus. Ele dos céus ouvirá teu clamor, tudo entende, oh Filho de Deus. Tudo entende, oh Salvador, o teu sentir, tua aflição, tu provarás o seu grande amor, ele conhece o teu coração. Obra perfeita procura fazer, tendo paciência na luta e na dor. Cristo é contigo e dele é o poder, tudo entende, oh Salvador, o teu sentir, tua aflição, tu provarás o seu grande amor, ele conhece o teu coração. Amém. 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 Amém.